Currículo em Ação, EMAI, 4º ano, Ensino Fundamental, Matemática, sequência 1, atividade 1.5. Vamos lá? Atividade 1.5. Número 1. Recorte as fichas do anexo 1 e compõe os seguintes números. Vocês irão verificar no final do livro de vocês se tem o anexo 1. Nos meus livros, eu não encontrei o anexo 1. Caso o livro de vocês também não tenha esse anexo número 1 com as fichas, não tem problema. Nós iremos conseguir realizar essa atividade do mesmo jeito, tá certo? Letra A. Então, vocês vão ter que compor esse número. 55. Letra B, 92. Letra C, 327. Letra D, 619. Letra E, 903. Então, quem tiver o anexo 1, irá colar as fichas aqui ou desenhar as fichas ou simplesmente colocar os números que compõem essa lista da letra A à letra E. Tudo bem? Número 2. Quais fichas você utilizou para compor o número 619 e o número 903? Então, vocês irão colocar aqui quais fichas vocês utilizaram. Lembrando que vocês também podem desenhar essas fichas ou simplesmente colocar os números. Número 3. Continue utilizando as fichas para compor os números. Então, nós vamos continuar usando essas fichas. Caso não tenham, vocês podem continuar colocando os números ou desenhando as fichas, tá certo? Utilizando as estratégias de vocês. Letra A. 3.478. Letra B. 8.530. Letra C. 6.094. Letra D. 7.906. Anote-os a seguir. Então, vocês farão a anotação de vocês neste espaço. Número 4. Sem o uso das fichas, Luísa decompôs 3.452 da seguinte forma. Então, aqui nós temos 3.452 é igual a 3.000 mais 400 mais 50 mais 2. E completou. 3.452 é igual a 3 vezes 1.000 mais 4 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 2. Decomponha 5.698 utilizando o procedimento de Luísa. Então, aqui está o procedimento de Luísa. Vocês irão observar esse procedimento e repetir quando vocês forem decompor o número 5.698. Tá certo? Então, olha só. Número 1. Na número 1, vocês tinham que decompor os números solicitados da letra A à letra I. Tá certo? Então, na letra A, 50 mais 5 é igual a 55. Outra maneira da gente fazer essa decomposição é 5 vezes 10 mais 5. Tá certo? Na letra B, 90 mais 2 é igual a 92. Outra maneira também seria 9 vezes 10 mais 2. Letra C, 300 mais 20 mais 7, que é igual a 327. Outra maneira seria 3 vezes 100, 2 vezes 10 mais 7. Letra D, 600 mais 10 mais 9 é igual a 619. Outra maneira também de realizar seria 6 vezes 100 mais 10 mais 9. Letra E, 900 mais 3, 903. Outra maneira, 9 vezes 100 mais 3. Tá certo? Por que 9 vezes 100? Quer dizer que eu preciso de 9 fichas do número 100 para formar o 900. Tá certo? Observem, acrescentem aí na resposta de vocês. Número 2. Uma sugestão de resposta. Então, aqui, quais fichas vocês utilizaram para compor o número 619 e o número 903? Então, aqui nós temos 619. Uma maneira, 600 mais 10 mais 9. Ou 6 vezes 100, né? 6 cartelinhas, 6 fichas de número 100, mais 10, uma de 10, mais 9. Uma com o número 9 de unidade. E aqui, nós temos 903. 900 mais 3. Uma outra maneira seria 9 vezes 100. Ou seja, 9 fichas do número 100. Mais o 3. Número 3. Continue utilizando as fichas para compor os números. Então, aqui no número 3, nós iremos continuar o que nós já estamos fazendo, que é a composição dos números. Tá certo? Na letra A, 3.478. Então, aqui nós colocamos 3.400 mais 70, mais 8. 3.478. Tá certo? Lembrando da outra maneira também de fazer. Certo? 3 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 8. Letra B, 8.532. Então, aqui nós temos 8.000, mais 500, mais 30, mais 2. 8.532. Aqui também a gente poderia ter colocado 8 vezes 1.000, mais 5 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2. Letra C, 6.094. Então, nós colocamos aqui 6.000, mais 90, mais 4. 6.094. Então, nós também poderíamos ter colocado 6 vezes 1.000, mais 9 vezes 10, mais 4. Letra D, 7.906. Então, aqui na letra D, 7.900, mais 6. 7.906. Poderíamos também ter colocado 7 vezes 1.000, mais 9 vezes 100, mais 6. Tá certo? Vocês irão utilizar a estratégia de vocês. Então, na número 4, vocês não vão utilizar as fichas e irão decompor o número 5.698 do mesmo jeito que a Luísa fez. Tá certo? Então, vocês fizeram isso. Fizeram a decomposição. Então, agora uma sugestão de como ficou. Então, aqui nós temos o número 5.698. E aí, nós colocamos aqui 5 vezes 1.000, mais 6 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 8. 5 vezes 1.000, mais 8. Por que 5.000 aqui? Para eu formar o 5.000, eu preciso de 5 fichas de 1.000. Para eu formar o 600, eu preciso de 6 fichas de 100. Para eu formar o 90, eu preciso de 9 fichas de 10. E o 8, 8. Uma ficha de uma unidade, tá certo? Da unidade número 8. Então, esse é o procedimento de Luísa, tá? Então, se a gente observar lá em cima, nós tínhamos o número aqui, 3.452. Ela fez a decomposição, 3.452. Ela separou a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade. E depois, ela fazendo essa complementação, completando essa resposta dela, ela tá explicando como ela chegou. Por que? Ela colocou que precisa de 3 fichas de 1.000 para chegar no 3.000. Ela precisa de 4 fichas de 100 para chegar no 400. E ela precisa de 5 fichas de 10 para chegar no 50. E apenas uma ficha, que é a unidade número 2, para chegar no número 2. E nós fizemos o mesmo procedimento aqui com o número 5.698. Tá certo? Observem, façam a correção. Lembrando que vocês iriam utilizar a estratégia de vocês, conforme nós vimos o procedimento de Luísa, para chegar à resposta. Tá certo? Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima!